Música Está cada dia mais difícil não ter o coração perturbado. Porque vivemos excessivamente estimulados, tendemos a desenvolver processos de ansiedade, de medo, de insegurança. Música Está cada dia mais difícil não ter o coração perturbado. Porque vivemos excessivamente estimulados, tendemos a desenvolver processos de ansiedade, de medo, de insegurança. Por isso é preciso criar um antídoto, um movimento contrário que possa apaziguar, pacificar o que em nós está aflito. No Evangelho de hoje, Jesus diz, Não se perturbe o vosso coração, tem de fé em Deus, tem de fé em mim também. Repare que Jesus nos recomenda a fé como um instrumental para combater a perturbação. Faz sentido. A fé tem o poder de gerar um espírito de confiança em nós. Olhe para as dificuldades do momento presente, respiro fundo e digo a mim, Eu vou superar, pois Deus está comigo. Tudo que me aflige vai passar. Tudo. Eu só preciso resistir, ter paciência, fazer a parte que me cabe e esperar em Deus. Se você, neste momento, está passando por alguma perturbação, creia. Tudo isso vai passar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto